Bom, e ainda sobre o apagão aqui em São Paulo, a gente traz um especialista. O nosso entrevistado é o professor do Instituto de Economia da UFRJ e coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico, Nivaldi de Castro. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Tudo bem, Tiago. Boa noite. Boa noite. É um prazer, uma honra aqui poder contribuir com o jornal de vocês, trazendo um pouco o conhecimento científico e econômico que nós temos sobre temas relacionados ao setor elétrico. Bom, professor, não é a primeira vez, não vai ser a última que, no caso aqui em São Paulo, enfrenta uma situação como essa. E eu pergunto, o senhor, como um especialista dessa área, conhece como ninguém o setor elétrico, sempre conversou conosco aqui na Jovem Pan. Qual é a saída para começar a mudar um pouco essa projeção pessimista que nós temos das chuvas aqui em São Paulo? O que deve ser feito e, em linhas gerais, o que é possível fazer para começar a reverter isso, professor? É, em primeiro lugar, as soluções não serão a curto prazo, tá? Porque a cidade de São Paulo é a maior concessão de distribuição de energia elétrica da América Latina, tem uma densidade demográfica muito grande e, consequentemente, uma densidade de consumo de energia elétrica muito grande. Basta você passear aí pelas ruas e ver a quantidade de postes e de fios que a cidade tem. Então, não vai ser uma solução de curto prazo. O meu ponto que eu gostaria de, talvez, trazer aqui uma visão um pouco diferente, já que eu não sou cientista político e nem sociólogo, né? Sociólogo por quê? Porque eu entendo perfeitamente a angústia e a revolta das pessoas que ficam sem energia elétrica. Isso aí é, né? Não há como, na idade moderna, você ficar sem energia elétrica, que é o bem mais essencial hoje que a população tem. E, por outro lado, eu também não sou cientista político, porque o tema, lamentavelmente, politizou demais, entrando todas as esferas de poder, né? Num momento de eleição muito polarizada e etc. Então, há uma perda de foco da análise efetiva do problema. Acho que o primeiro ponto é o seguinte, onde é que está a causa do problema? A causa do problema está no aquecimento global. São Paulo tem batido recordes de temperatura, 42 graus, não entende? É uma cidade que não tem o menor plano de descarbonização, de desaquecimento global. Entende? Assim, desaquecimento global, não desaquecimento da região metropolitana. Na realidade, a gente tem quase que tudo asfalto, o sol bate, a temperatura sobe, né? O vapor e a umidade sobem e, quando vem uma frente fria, você provoca essas ventanias que também batem recorde. Aí é que está o problema. A causa do problema é esse. E nenhuma distribuidora, seja de São Paulo, seja do Brasil, está preparada. E lá no contrato que ela tem, como foi muito bem colocado aqui pelo Cristiano, que é um contrato que foi assinado há 30 anos atrás, para a maioria das distribuidoras, né? Essas questões não estavam presentes. Então, a qualidade do serviço, a resiliência da rede não foi feita, não foi determinada lá nos parâmetros que estão estabelecidos nos contratos há 30 anos atrás, para enfrentar ventos de 100 quilômetros, temperatura de mais de 40 graus, entende? A troca da empresa não adianta nada, professor, nesse caso. A troca da empresa simplesmente não adianta. Eu acho que não e vai ter um custo muito elevado, entende? Porque essa transição, como essa empresa vem fazendo investimentos maciços, como foi bem colocado, né? Esses investimentos vão ter que ser ressarcidos para a empresa, porque está no contrato. O que é um contrato de concessão? Uma empresa recebe o direito de fazer investimentos ali, e esses investimentos, ela tem garantia de que eles são remunerados e amortizados. O professor, a Dora Kramer quer fazer uma pergunta para o senhor? Eu vou já passar a palavra para ela, e na sequência o senhor complementa também. Dora? Boa noite, professor. Dora, a despeito dessa causa estruturante, original, que o senhor colocou aí, hoje, tanto o governo estadual como a prefeitura, quanto o governo federal, fizeram propostas assim, sugeriram atitudes. O governo do estado, junto com a prefeitura, querem a intervenção na Enel. E o governo federal começa a articular no Congresso mudanças no funcionamento das agências reguladoras. Queria que seja a sua opinião sobre esses dois tipos de atitudes. Oi, Dora, muito obrigado. Você é sempre muito precisa e cirúrgica nas suas perguntas, né? Eu me fixaria primeiro na questão do estado, do governador de São Paulo e do prefeito. Eu acho que é natural até, que eu acho que é um dever do agente público que está à frente da cidade e do governo exigir melhoria de qualidade em relação a esses eventos climáticos extremos. Eu quero enfatizar bastante essa questão. Quando esse contrato foi assinado, 30 anos atrás, o cenário de transição energética não existia de aquecimento global e de eventos climáticos extremos que vão se repetir com maior frequência e intensidade. Esse aqui é um ponto. Então, eu deixo aí, obviamente, que o governo e o prefeito querem uma ação sobre essa questão e, a curto prazo, essa ação é muito difícil. Haja visto as fotografias, as imagens que vocês muito bem colocam aí, da quantidade de árvore que cai, entende? E não são árvores pequenas que... Os postes completamente destruídos, né? A recomposição disso exige um esforço técnico muito grande e, insisto, em qualquer lugar do mundo, um evento como esse iria demorar a ser restabelecido. Então, vocês tomem atenção de que, quando aconteceu esses ventos quase que verdadeiros estufões, ficaram 2 milhões e 100 residências sem energia. Quatro dias depois, tem 150 mil sem energia. Quer dizer, num período de quatro dias, houve um esforço ingente de sair de 2 milhões e 100 para 150 mil. Esse é um ponto que eu acho que são dados e são os dados e fatos com que a gente deve analisar, tirando a questão política e entendendo perfeitamente a revolta das pessoas. Professor Nivaldo, rapidamente, por favor, para concluir. O outro ponto que a Dora bem colocou, a questão de agência reguladora, não se trata, no caso, nesse aspecto, nesse tema da agência setor elétrico brasileiro, porque recentemente, ainda esse ano, o governo federal assinou um decreto para a renovação das concessões das distribuidoras e, como foi bem colocado pelo Cristiano, em 2028, vence a da agência da Enel de São Paulo. Vai ser definido um novo contrato com novas exigências, quer dizer, novos deveres e direitos. Certamente, a questão da resiliência da rede das distribuidoras deve ser um ponto-chave nesse contrato para preparar as distribuidoras para eventos climáticos extremos. Eu acho que esse aqui é um ponto relevante, quer dizer, para você começar a partir desse novo contrato, não do de 30 anos passado, mas do de hoje, considerar a necessidade de investimentos para garantir respostas ainda mais rápidas do que as que estão sendo dadas. Professor Nivaldi de Castro, como sempre, muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Infelizmente, nosso tempo aqui é curto. A gente faz um convite para uma próxima conversa e acompanhando a situação aqui em São Paulo. Professor da UFRJ, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Professor, bom descanso. Até a próxima. Muito obrigado e uma boa noite para todos. Nós que agradecemos.